Eu sou a Maria Esther da TV Livro, um Zoom literário do Grupo Editorial Escortesi. Editamos, imprimimos e comercializamos livros desde 1982. Hoje nós vamos conversar mais uma vez, que maravilha, com o autor Paulo Mauá, do livro Espaço Sideral Panapaná e o Circo Panapaná. Do selo Editorial Escortesi. Os dois livros estão à venda na livraria Azabeça, www.azabeca.com.br, com 5% de desconto. Por conta do lançamento de hoje. Seu Paulo, e aí, tudo bem? Feliz? Mais um livro da coleção Panapaná. É, mais um revisado, o Circo Panapaná. Era uma edição de 2014, que a gente fez uma edição revisada. A Paola fez um trabalho de revisão muito bom. A gente dividiu esse livro em capítulos e é o primeiro livro da saga, na verdade. E eu dividi em capítulos porque era muito interessante. Teve reclamação de aluna e de alunos de escola, dizendo que não conseguia parar de ler e precisava dormir e ficava com dor de cabeça. Então, quando eu fui fazer a edição revisada, eu resolvi dividir em capítulos para que ficasse... Porque aí a criança lê até... Dá uma parada, né? É, lê e respira. Uma das mães veio falar comigo sobre isso. Posso dar uma ideia para o senhor? Na próxima vez o senhor faz em capítulos? Porque é uma história corrida, a criança não quer parar de ler. Aí eu falava, que bom que está dando dor de cabeça. Uma dor de cabeça boa, né? É, e o espaço, o espaço sideral, que é esse verdinho, é o quarto livro da série. Então, eu tenho o circo, tenho a orquestra, o castelo, que é esse azulzinho aqui, ó. Está aqui atrás de isso. É que esse eu tenho. Eu não tenho o último, só que saiu do forno e foi direto para Santos e eu não peguei. Você trouxe direto aqui para a nossa casa. Esse eu tenho aqui. O castelo e agora só... Mas o último que saiu, eu não peguei, não deu tempo. Só falta fechar a trilogia de cinco. Eu não sei como é que fala trilogia. O João Escortes deve saber. Trilogia de cinco. Trilogia de cinco é boa. Mas a sua mínima ideia, João, como é que é uma trilogia de cinco. Eu já vi trilogia de quatro e cinco, disse aí, mas trilogia... Não sei. Quem sabe a professora Maria Mortati, que eu acho que não... Ela deve saber. Ela deve saber. Com certeza. E aí fica só faltando a tribo Panapaná, que eu já escrevi, já mandei, inclusive, para um indianista, Benedito Présia, que é um dos livros, inclusive, dois livros que eu tenho como referência para essa história da Beatriz, caindo numa tribo, né? E descobrindo que pipoca é palavra indígena, que carioca é palavra indígena, mandioca. Então, assim, foi um trabalho... Eu comprei um dicionário enorme de língua tupi, porque era um deleite descobrir as palavras. Mas agora é o espaço, porque um dos meus sonhos de criança era ser astronauta. Eu queria... Esse é o tema do novo livro, né? É. Esse é o tema do que você está lançando hoje. Do espaço sideral. Do espaço sideral. É, justamente, em cima disso. E eu fiz a Beatriz, para os personagens viajarem pelo Sistema Solar, né? E tem várias brincadeiras. Elas conversam com as Três Marias, tal. Então, tem uma coisa assim... Eu me diverti muito com esse livro e foi uma realização astronáutica. Eu pus referência de Rockman, do Elton John, eu pus referências do David Bowie, né? Que tanto escreveu sobre Starman, Heroes, escreveu tanta coisa de... Então, eu dou nomes por personagens conforme eu fui fazendo essas referências dentro do livro. O nosso ilustrador chegou, Léo Gasparini, Leonardo, ilustrador do circo e do orquestra. E do castelo. O Mauá, a Mortati, que veio aí no Rápido Cometa, ela está colocando aí, ó, Pentalogia. Pentalogia. Está escrito aí. Eu acho que eu vou continuar falando... Trilogia. Trilogia de cinco. Uma trilogia de cinco. Mortati, eu sei o quanto você sabe disso. Agradeço pelo Pentalogia, mas trilogia de cinco é... É mais direto, assim. É mais divertido. É mais divertida. É mais divertido. Paulo, a Beatriz é a sua personagem que vem desde o início, não é? Ela é a protagonista de todos os livros. Tem mais algum personagem que acompanha ela nessas aventuras da sua trilogia de cinco? A Mortati vai matar, gente. No circo e no orquestra, que são os dois primeiros, a Beatriz, a personagem de nove anos, ela convive com o Pingo e o Lelo, que é o gato e o cachorro dela, mas não tem diálogos com eles, né? Eles pensam e fazem coisas com ela, ela manda nele, que nem gato e cachorro mesmo. Mas a partir do castelo, no final do orquestra... Agora é um spoiler que eu tenho que fazer. No final do orquestra, ela suspeita que a mãe está grávida. E no castelo surgem, então, os irmãos. Para quem já leu o castelo, surgem os irmãos da Beatriz, que é a Sofia e o Pedro. A Sofia é uma endiabrada, desfaz tudo o que ela faz, porque ela é a irmã mais velha. Então, a Sofia desfaz. E o Pedro é um irmão com autismo. Como eu tenho mestrado em comunicação acessível, e uma das disciplinas foi sobre o autismo, eu achei importante trabalhar isso, trabalhar as características. Mandei um monte de informação. Acho que a Cláudia está aí. A Cláudia Benítez Reis. Mandei para ela os trechos em que eu citava o personagem. E, na verdade, o personagem, o Pedro, acaba sendo o herói do castelo, né? Dessa história. Porque é através das características do autismo dele que ele vai descobrindo algumas coisas que nós, pseudonormais, não percebemos. Então, eu usei bastante isso nesse trabalho. Até porque ele também, no orquestra, no espaço sideral, ele é o navegador, o engenheiro, o navegador astrofísico. Quando eu dou um nome assim, ele é o responsável pela nave, entendeu? Por quê? Porque ele presta atenção em número, ele presta atenção em detalhes, coisa que a Beatriz e mesmo a Sofia não... Então, a partir do castelo, Esther, os três personagens andam juntos. A Beatriz, a Sofia e o Pedro. E aí é legal você ser escritor, né? Porque nos livros anteriores a Beatriz tinha nove. Quando nascem os irmãos, que estão entre três e quatro anos, ela continua com nove. É isso que eu ia perguntar. É, eu não mexi na... Você vai manter ela com a mesma idade? Eu mantive, porque eu reparei isso em algumas literaturas, somente trabalhando com parte fantástica. Mas, por exemplo, se vocês repararem os filmes do Wolverine, cada vez que o Wolverine nasce, ele nasce num lugar, morre de um jeito, casa com a outra. Aí eu falei, ah, peraí, se o Wolverine pode... Pode! Eu posso, então... Pode, com certeza. É, mas eu já deparei com isso, assim, da criança perguntando pra mim. Mas, tio, ela continuou com nove anos. Falei, olha que coisa legal. É mesmo, a criança fica vibrando. Ela não virou uma adulta, ela não virou uma jovem que não está afim dos irmãos, né? Ela continua com nove, os irmãos se aproximaram dela. E, às vezes, isso faz o escritor um semideus, né? Porque você mexe na idade do personagem na hora que você quiser. Com certeza, é muito legal. A ideia é muito boa. E o próximo que você falou também é do... Que você usou o dicionário indígena, né? Das tribos. É, a tribo Panapaná, que eu estou consultando vários livros, desde Krenak, a Freibé, todo mundo. O próprio Benedito Prezia, eu estou lendo bastante, mas já está com o esqueleto todo pronto. Já vou mandar em breve para o Léo, para o ilustrador, para ele já começar a brincar de desenhar os capítulos em cima. A história já... Na verdade, eu tinha o miolo, não tinha nem o início, nem o fim. Aí o início surgiu e eu não sabia como ia terminar, porque eu continuo escrevendo e lendo, escrevendo e lendo. E aí surgiu uma ideia, misturando o Irapuru, misturando o Curupira, misturando umas coisas assim, bem Brasil, bem donos dessa terra, né? Essa foi a ideia. E esse livro que você está lançando, né? Do Espaço Sideral, você lida também com os planetas. Você cria planetas novos ou são os planetas... Não, aí eu não sabia o que fazer com os planetas, né? E aí eu criei uma sala de aula, onde cada planeta é um aluno, o Sol é o professor. Não vou falar quem é a diretora, senão faz muito spoiler. Mas eu trato de um assunto muito delicado, que é o bullying. Então, por exemplo, Plutão, que é considerado um planeta anão, e não é mais considerado um planeta. Ele não pode pertencer à sala de aula. E, ao mesmo tempo, quando a nave, a nave onde eles estão, é sugada para essa sala de aula, é um efeito de um dos alunos que é o buraco negro, o book. E aí o bullying está acontecendo com Plutão e com o buraco negro. E, na hora que a Beatriz faz a singela pergunta por que estão pegando no seu pé, aí ele fala, não é porque eu sou um buraco, é porque eu sou negro. Então, eu quis trabalhar isso muito delicadamente. E aí os planetas se achando, entre os planetas rochosos e os planetas gasosos, se achando os maiores, eu trabalhei isso como se estivesse em uma sala de aula, explicando para os alunos que não era para essa maneira. E aí eu deixo uma fala imensa para o buraco negro, para o book, onde ele cita que a gente usa a palavra criado o mundo errado, que a gente usa a palavra mulato errado, e aí descascou, o menino solta o verbo, entendeu? Da tristeza que ele tem de ser tratado, e usa brincadeiras assim, mas não é só aqui na sala não, viu, tia? É no universo inteiro, no meu universo inteiro. Então, eu trabalhei muito isso e espero que isso vá ser significativo dentro de uma sala de aula. E aí foi a maneira que eu tive de trabalhar. Falei, vou jogar os planetas como sendo alunos. E aí, óbvio, que Saturno, os seus anéis, desfila no meio da sala de aula. Então, eu criei algumas situações nesse sentido muito rápido, porque a intenção desse capítulo era justamente mostrar o bullying que hoje existe em sala de aula. Espero que eu tenha sido feliz com essa colocação. Sim, com certeza. E nesse seu processo de criação, o que você acha mais difícil? É esquematizar a história? É o ritmo? Você falou um pouco agora que você fez o miolo, e depois você conseguiu desenvolver o início e o final, né? Mas qual é esse ritmo seu, de uma forma de deixar os seus personagens mais claros? Você já cria todos os personagens nessa hora desse seu miolo? Não, não. Eu trabalho com uma cartolina grande, onde eu escrevo o nome do título do livro em cima e ponho no miolo os protagonistas. E aí eu vou trabalhando, eu chamo de mapa literário, até quem já fez coaching comigo, eu faço essa colocação do mapa literário, e aí eu vou trabalhando situações que eu gostaria que aparecessem. Para o espaço sideral, Panapaná, além de Isaac Asimov, Haybridge, Burry, Aldous Axel, tudo que eu podia ler da parte de ficção, Fip, Dick, né? Eu assisti todos os filmes. Eu assisti Blade Runner 1, Blade Runner 2, 2001, onde está no espaço. Eu assisti tudo já com a ideia do livro na mão. E assistindo, eu pegava umas ideias que poderiam não serem plágios, mas ideias disso. Por exemplo, o foguete ser lançado e passar pelas camadas da atmosfera, eu fui assistir Apolo 11, fui assistir Apolo 13, fui ver esses filmes para ver como funciona largar o estágio e o foguete conseguir chegar aonde ele quer. E isso foi muito bom, assisti séries da Netflix falando sobre a ida do homem, a lua e tal. Então, assim, isso enriqueceu. Eu fazia como eu estou agora, eu assistia o filme assim, uma caneta e um bloquinho, e aí dava pausa e anotava, ah, então isso aí pode ser assim e tal. Mas, na hora que eu monto isso, não necessariamente eu vou começar do início. Todo início dos cinco livros, da pentalogia, ó, guardei o nome, da pentalogia. João, um dia eu vou escrever uma pentalogia de três, já que tem a trilogia de cinco. Mas dentro da pentalogia, eu sempre começo o livro Meu Nome é Beatriz. Ela sempre se apresenta, até porque, na entrevista que eu dei para o Eliakim no sábado, o Eliakim fez essa pergunta, ah, precisa ler um para ler o outro? Não, não há necessidade nenhuma. Então, até que as escolas adotam circo com castelo, adotam circo com orquestra, com orquestra, com castelo, eles não têm uma ordem de sequência. Cronológica. Até manter a idade dela é legal por conta disso também. Não, é porque o espaço sideral tem muita informação astronáutica, astrofísica. Então, a criança muito nova vai ficar doida, vai até gostar, mas tem muita informação, engenheiro que somos, né, Zé e Cláudia? Eu coloquei bastante coisa de real valor mesmo. Mas eu tenho esse mapa literário e tenho isso marcado. É uma cartolina. Para cada um dos livros, eu tenho essa cartolina que fica no meu quarto e eu vou anotando coisas ali e vou riscando. Crio o personagem, o personagem sobe. Quando eu vou sentando no computador, que eu escrevo diariamente, eu vou colocando aquelas ideias e tem ideias que ficam horrorosas depois. Por exemplo, eu queria fazer com que a Beatriz conversasse com as estrelas, né? Mas aí eu falei, como é que eu vou fazer isso e tal? Fácil. Na hora que, para quem não sabe, ou para quem sabe, no espaço não existe propagação do sol. Não pode se ouvir uma voz. E aí ela ouve uma voz, né? Oi, menina bonita. E ela fala, o que é isso? De onde está vindo isso? Aí ela pergunta para o computador, que o computador de bordo, ele é mais evoluído que o Hall do 2001, o Odisseiro Espaço, né? E aí é uma última geração de computadores. O computador fala, eu também ouvi, mas não é possível de ter ouvido isso. E no fundo, eram as três Marias conversando com ela. Só que as três Marias, elas conversam em jogral. Cada uma fala, oi, menina bonita. Então, as três Marias começam a conversar com... E aí chama a Maria de Fátima, a Maria de Lutz, né? Então, assim, eu trabalhei isso, assim, para o humor, para trabalhar de uma maneira as estrelas conversarem com ela. E aí ela se sente segura, porque as estrelas, como serviam os navegadores, o caminho para eles andarem no mar, a estrela guia ela em dois momentos, guia a nave para a situação de perigo que está passando. Por que eu gosto de cutucar você na sua criação? Porque isso aqui vai para o YouTube depois. E é muito legal os autores terem essa noção. Gente, ideia não tem domínio público, não tem direito autoral, quer dizer, desculpa, não tem direito autoral. ideia está aí para todo mundo usar. Aí a forma como você desenvolve, a importância da pesquisa, porque o pessoal vai falando, escrevendo, né? A importância da pesquisa, eu conto essa pesquisa de trás de conteúdo para você gerar, né? e criar a sua história é muito importante, até o seu dia a dia, né? É a sua pesquisa, que eu não sei quantas horas você fica, por exemplo, no computador. Você falou de assistir os filmes. Fora os filmes e essa pesquisa, por exemplo, a hora de escrever. Você tem um tempo determinado? A Malu está falando quanto tempo eu fico no computador, ela fazendo com a mão. Cuidado, hein? Cuidado. Você não limita um horário diário, por exemplo, Não, à noite eu não mexo no computador, à noite eu não mexo, mas eu acordo cedo e, para mim, antes de ler o UOL, antes de acessar notícias, alguma coisa, é um bom momento de escrita minha quando a cabeça está muito fresca. Então, eu escrevo de manhã cedo, aí eu tenho um monte de coisa a fazer, eu tenho uma orquestra de cegos. Hoje eu tive duas aulas do cegos pelo WhatsApp. Gente, vocês não sabem o que eu passei hoje à tarde aqui. Uma eu não consegui realizar, mas a outra nós conseguimos realizar via Zoom. Mas, assim, e aí, perto da hora do almoço, logo depois do almoço, eu também escrevo e finalzinho da tarde. Mas, à noite, eu não fico, esse horário, eu não estaria no computador. Não escrevendo, só participando de lives. Não, é de lives quando tem o BE, e quando eu estou com... Mas, mesmo as outras lives, é difícil. É difícil. Na verdade, eu estou com a bag cheia de computadores. Acho que todo mundo está, né? Aqui na live e fazendo isso. Mas, eu escrevo muito todo dia. Então, e não necessariamente, que nem... Agora, eu estou escrevendo a trilha do Panapaná. Mas, eu e você, Esté, já sabemos que tem um outro livro do dicionário diminutivo e aumentativo ouvindo. Sim, sim. Eu, com a Cláudia... Terminou. Eu, com a Cláudia, escrevemos um livro, eu escrevi um livro e ela ilustrou para a plataforma ISU, que é Pardais e Papagaios, que é um dos contos que eu tenho meu. Eu mandei para ela e a Cláudia falou assim, nossa, Paula, eu quero ilustrar esse livro. Ficou muito legal. Ficou muito legal. A gente não sabe o que vai fazer com ele agora, mas ele já está lá criado. Vamos editar. Vamos publicar. Vamos editar. Mas ficou muito bonito. A Cláudia é uma grande ilustradora e eu já gostava do trabalho dela e joguei esse texto. Ela topou na hora e ficou muito diferente. É um livro falando sobre o dia... Como é que é, Cláudia? Um conto sobre o descobrimento. É justamente isso. É a hora que o português da Terra desce aqui e encontra um monte de homem trajado e encontra um monte de homem pelado. Começa a história dessa maneira assim. Ai, que legal. Muito bom. Então, isso foi trabalhado junto. Eu faço vários projetos ao mesmo tempo. A tribo, eu continuo escrevendo. Mas já veio... Já me vieram duas ideias de dois contos aqui. Eu estou em Serra Negra. Eu fugi aqui com a minha esposa e a minha sogra. A minha sogra está lá me vendo. Ah, eu achei que a sua obra estava em Santos. Olha lá. Não era vocês que foram para a Serra Negra. Nós é que sequestramos ela para cá, que aqui é mais tranquilo. Ela fica sem máscara o dia todo aqui com a gente no apartamento. Aqui é tranquilo. É um espaço bom. E aqui já me vieram duas ideias, porque eu acabei de ler hoje o processo de Kafka. E aquilo é um misturador de molinhas. Pelo amor de Deus. Eu já tinha lido Metamorfose e Cartas para um Pai, né? Mas não tinha lido o processo. Terminei hoje de ler o processo, fiquei alucinado, né? Porque isso vai dar alguma coisa lá para frente. Então, da mesma maneira que eu produzo vários projetos literários, eu também leio vários livros ao mesmo tempo. Quando eu estou cansado de um, vou para o outro, eu faço isso na mesma coisa na criação. E diversos temas. E temas diferentes. Estou cansado de escrever A Tribo, vou escrever O Dicionário, depois escrevi O Pardais e Papagás com a Cláudia. Então, assim, eu vou produzindo conforme a vontade do dia. Entendeu? Na cola da Cláudia, que é ilustradora, eu sei o respeito e a consideração que você tem pelos ilustradores. Fala um pouquinho desse trabalho do conjunto, né? A escrita e o ilustrador. A importância do ilustrador nos livros e nos seus livros, principalmente. É, eu acho fundamental você dar cor ou dar preto e branco, você fotografar um momento de texto. em nenhum momento, em nenhum momento, seja o trabalho com o Léo, seja o trabalho com a Paloma, que fez o... Aqui, os dois... O dicionário. O dicionário e o... Aqui não dá para ver qual é o meu nome, o casinha das vogais. Ah, é o casinha das vogais. E agora ela está fazendo o terceiro, que é o dicionário diminutivo e aumentativo. Mas, tanto com a Cláudia, com o Léo e com a Paloma, eu tento interferir o mínimo, o mínimo. Eu deixo eles criarem, porque, do mesmo modo, que se um deles virasse para mim e falasse assim, Paulo, achei que esse capítulo está fora do contexto, eu até escutaria, mas eu acho que são trabalhos independentes que vão se unir de uma maneira e vão enriquecer o projeto em si. E foi assim com o Léo, ele faz o trabalho todo e me manda. A Cláudia foi montando o livro e foi me mandando e a gente foi discutindo, mas ela até perguntava você acha que está com muita coisa? Você acha que está com pouca coisa? Mudamos até a capa, né, Cláudia? A capa estava branca e aí eu falei você já fez uma capa negra? Ela falou não, vamos fazer para esse e fizemos. e eu achei que ficou muito bom. Eu não sei se ela gostou, mas ela acabou deixando a capa escura, né, mas o trabalho, o Seri está fazendo um trabalho comigo sobre a Rosa Fortibor, que é um cartunista em Santos, e eu entreguei o texto para ele e ele me devolveu tudo ilustrado. Para mim é um presente quando eu recebo isso, tudo ilustrado. é assim, e eu não dei palpite se o jardineiro estava com a calça errada, a não ser quando a coisa não combine, mas o ilustrador, um bom ilustrador, um excelente ilustrador, presta atenção no texto que está fazendo. Então, não tem o que corrigir depois. E eu gosto de trabalhar com eles, eu acho importante abrir esse espaço, já que a ilustração, se a literatura já é uma coisa não muito grandiosa no Brasil, a ilustração é menor ainda. Então, eu gosto de trabalhar com eles nesse sentido. Espero que eles gostem de trabalhar comigo. Olha o charme, olha o charme. Não sei, não sei. Vamos lá. Depois vocês vão ter 15 minutos para falar, viu? Anota aí os interessados, a Cláudia, e o... Como é que é? Leonardo, né? O Léo. O Léo está aí. O Léo. A figurinha dele está. Olha lá, está lá. Está aí, Léo. Isso. Então, nesse gancho aí que você falou, o que falta para despertar, então, o interesse nas crianças e jovens pela literatura? Eu acho, Esther, que existe uma pessoa muito importante nisso, que é o professor, que é o coordenador. Eu já tive casos e aí sim, enaltece muito o autor da pessoa entrar em contato comigo pelo Facebook e falar assim, ó, eu comprei o seu livro e bem, ela não fala, a pessoa não fala isso, mas é isso. Comprei o seu livro sem querer, né? Porque é sem querer. comprei. E eu vi aqui Paulo Mauá, eu estou mandando pelo Facebook, será que a gente não poderia fazer um trabalho com a minha escola? Então, assim, esse interesse de professores, de professoras e de coordenadores e coordenadoras é que fazem o elo. Como eu não pertenço a uma, agora o João tem que me corrigir, eu não pertenço a uma editora que trabalha com livros didáticos, a Escortesi hoje é uma editora aberta a todo tipo de livro, mas ela não é voltada para trabalhar dentro de escolas, eu só consigo entrar na escola se ou um aluno indicar para a professora ou a professora comprar, ou uma mãe, como já aconteceu, a mãe falar com a professora e falar, olha, meu filho ganhou esse livro e eu descobri que esse autor é de Santos, uma das professoras não está aqui hoje, a Luciana, não, a Luciana Alonge da Praia Grande, que comprou meu livro, não sabe onde eu morava, achava que eu morava em algum lugar do Brasil, só que ela morava na Praia Grande, eu em Santos, e ela não sabia, e ela falou assim, puxa, eu vou fazer aqui um levantamento financeiro com a minha escola para poder transportar o senhor um dia, o senhor viria aqui fazer uma diária na minha cidade, e eu falei, onde é essa senhora? Ela falou, Praia Grande, eu falei, eu moro em Santos, ela falou, não acredito, então assim, a gente trabalha junto desde 2016, há cinco anos que a Luciana leva os projetos, a nossa orquestra de cegos já foi tocar duas vezes na escola pública dela na Praia Grande, nós temos um elo muito forte, mas se você for ver quem é o importante nisso, foi ela, uma professora, a própria Cláudia que está aqui, cadê Cláudia? Está, por quê? A Cláudia Benítez, a Cláudia Reis que está aí, ela trabalha, nós trabalhamos juntos no colégio, no Colégio Coração de Maria, e hoje ela trabalha no Colégio São Gabriel, ela que leva o livro do Paulo para dentro do colégio, entendeu? Então, eu dependo disso e quem ganha com isso são os alunos, porque aquela cena da criança se levantar no meio da sala de aula, eu conversando e vinha até a mim dar um biliscão com carinho aqui e aí eu falei o que que aconteceu? Ah, eu queria saber se o senhor era de verdade. Então, isso, puxa, isso não tem preço para mim, que sou autor e para a criança. Imagina a criança falar, eu, mãe, eu cheguei em casa e conheci o autor. Recentemente, eu estive num evento não muito agradável, num evento e uma pessoa veio conversar comigo, falou assim, sabia que agora eu tenho que pôr um pôster do Homem de Ferro, do Homem-Aranha e do Paulo Mauá no quarto? Aí eu fiquei olhando para a pessoa, eu de máscara, a pessoa de máscara, nem sabia o que a pessoa estava falando. Aí eu falei, não, porque o seu livro foi lido na escola e o meu filho falou com você pelo Zoom. Aí ele, o pai, falou assim, grande coisa, eu conheço o autor. O pai ainda deu uma esdobada para o filho. Mas a importância do autor estar presente na sala de aula num livro que a criança está lendo, isso não tem preço, porque eu li Memórias Póstumas e o Machado de Assis já tinha morrido, entendeu? Então, é importante você estar lendo coisa atual e a criança está vendo que você existe, porque as perguntas deles são inexplicáveis. Se eu ando na rua sozinho, mas o senhor já foi numa padaria, o senhor não manda os seus funcionários ir na padaria? Fala, gente, eu não sou Luan Santana, eu não sou o Neymar. O senhor vai na praia, é, a visão dele, o senhor vai na praia sozinho, eu não, vou com a minha esposa, vou caminhar, mas e os guarda-costas, ficam aonde? Não, não é assim, então é muito legal, esse tipo de conversa com eles, nesse sentido, das perguntas, mas se o senhor, quando escreve um texto e dedicou ao seu pai, a sua mãe não ficou com suma, é muito engraçado a visão que eles têm e os finais alternativos, eu acho que final alternativo, quando uma professora ou uma coordenadora desenvolve isso, é o maior presente que eu tenho, porque nada do que eu imaginei, eles imaginaram, entendeu? E mandar eles contarem a história de novo, então, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu assisti uma peça de teatro em cima do orquestra mas uma encenação em quinto e sexto ano, uma releitura. Ah, que legal. E aí ao final, ao final, eu sentei no palco e os alunos que representaram sentaram na plateia e me perguntaram se eu tinha ficado ofendido com as alterações. E eu falei que não, que eu tinha ficado emocionado. Ah, não sou da Rede Globo. É, não, mas... Eu não sou de nenhuma TV. Para o autor, é uma coisa assim, eles... É possível. Isso é possível. Eles releiram, eles mudaram, eles fizeram falas onde eles existiam e não perdeu o contexto, não perdeu nada da graça do livro. Eu acho isso... Maravilhoso. Maravilhoso, é. Essa participação do autor é de extrema importância. A anterior a você foi a Ana Cecília, que além da autora, ela é contadora de histórias. E ela trabalha muito bem lá na cidade dela, que agora... Esqueci, que é interior de São Paulo. E ela contou isso também e por conta de todo esse trabalho dela nas escolas, uma professora chamou para... Se ela tinha uma história que ela queria que as crianças ilustrassem a história dela. Nossa, que legal. E ela publicou esse livro baseado nas ilustrações das crianças. As crianças fizeram ilustrações do que ela escreveu. Então, a importância da participação do autor na escola, né, desse bate-papo com as crianças é muito legal. É um retorno maravilhoso, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. Então, bom, aí nesse caso, realmente o professor acaba assumindo essa função, né? Ele que faz o elo. É o nosso elo, né, para isso, né? E essa literatura na formação da criança é de suma importância. o seu livro, você acha que eles crescem? Porque eu vejo que você, a cada vez, você aumenta um pouco o conteúdo. Eu estou certa? Eu estou certa ou não? Está certíssima, certíssima. E eles estão acompanhando isso? Sim, eu acho assim, sem ter sido uma coisa pré-medida. É, mas é interessante a gente percebe isso, muito leve, é muito sutil, mas é uma pergunta que eu acho que é legal, né? Como você tem praticamente um público também, certo, né? Aquelas escolas que estão lendo, a coleção, etc., você deve ter esse retorno, né? Sim, sim. Se as crianças perceberam isso, né? Na verdade. É, por isso que eu quis fazer essa, fiz essa normatização de dividir capítulo em todos. Ah, sim, ele já ajudou. O circo não tinha e o orquestra não tinha. Na edição revisada com a escotese, eu inseri esses capítulos, mas o castelo tem 132 páginas, é um romance, o castelo Panapaná, né? Mas por quê? Nossa, eu sou um cara que quase nasci na época medieval, cavaleiro, bruxa, fada, castelo, labirinto. O livro, na verdade, eu acho que devia ter umas 500 páginas e virou 132, né? A mesma coisa do espaço, né? O espaço sideral tem 65 páginas, mas eu poderia ter esticado muito mais. É que eu quis dar uma condensada nas histórias, mas tem muito volume de informação. Tem, tem muito conteúdo. tem muito conteúdo no livro. E eu acho que essa é uma ideia porque para o circo, vamos dizer assim, para o circo eu estudei pouco e depois no orquestra eu fui estudar mais, eu fui começar a desenvolver um trabalho de pesquisa mais apurado e mais detalhado. É o caso, eu vejo assim, o circo demorou 11 meses para ficar pronto, orquestra que foi o segundo foram três meses, foi muito rápido porque aí eu já saquei que eu pude usar mesmo a personagem, trabalhar com música que era uma coisa que eu gosto de fazer, né? Mas, por exemplo, o castelo para lá demorou dois anos e meio porque coincidiu com a minha tese de mestrado e tal, mas depois eu comecei a pegar ritmo e fui escrevendo. Na verdade, mais do que o número de páginas, Esther, é o conteúdo. Ah, com certeza. Cada vez mais eu me preocupo com o conteúdo. Se eu vou falar de estrelas e eu sou um cara mais astronômico do que astrológico, mas eu falei sobre astrologia também. Eu fui obrigado a pôr os signos junto com os personagens, ajudando ela a voltar à órbita da Terra. Então, isso faz com que você vá estudar, né? Que vá trabalhar em cima disso. mas eu acho que as minhas filhas é que pediram com... Minhas filhas são a Beatriz sempre, né? Carolina e a Raquel. Elas que pediram para eu parar de escrever Panamá. Ela falou assim, pai, pelo amor de Deus, você só fica pensando nisso, falando nisso, é a mesma Beatriz chegar, começa a escrever outras coisas. Aí eu falei, tá bom, então eu só vou escrever mais a tribo. Então foi um acordo, né? Elas que... Ó, a Raquel e a Malu que produziram esse fundo aqui, gente, esse fundo não é aqueles fundos... Elas que montaram aqui na parede meus amigos. Então, assim, é muito legal elas terem idade de... Pai, tem que servir outras coisas, você tem que trabalhar outras coisas. E eu não tenho medo de ser rotulado, né? Mas eu não posso ser o escritor, como já me chamaram, Paulo Panapaná, em vez de Paulo Mauá. Entendeu? Então, assim, a ideia foi fazer um ciclo. Eu não posso dizer que nunca vou mais escrever algo sobre Panapaná, porque tem várias ideias sempre surgindo, mas era trabalhar outras coisas, como foi o Pardais e o Papagás, como é a Rosa Cor de Boto, como são os dicionários. Eu sempre tenho esse pezinho sem querendo, né? Porque eu comecei a escrever para o Infanto Juvenil a partir de uma oficina literária onde uma pessoa que estava lá, para a sorte do João, eu não guardei o nome da pessoa, porque era uma editora e ela também não deixou o cartão comigo. E ela que falou assim, eu apresentei um conto naquela oficina literária, chamava Coisas de Criança, que uma criança só roubava a coisa com a letra C na cidade. Carambola, Castanhola, Castanha de Caju, e aí ele vai se confessar com o padre nessa história. E na hora que vai embora, o padre não repara que o cálice do altar desapareceu. Quer dizer, a criança se confessou, não queria ir para o inferno. E aí ele vai sumir para o cálice. Ele leva o cálice. E a chave. Ele não consegue achar a chave para fechar a capela e o cálice. Então, assim, e aí ela falou assim, nossa, eu achei que você leva jeito para escrever para esse público infantil e juvenil brincar com as palavras. Porque eu brinquei muito com as palavras que começavam com C. Porque o exercício da oficina era eu quero um texto com letras, com palavras que comecem com a letra C. E aí eu escrevi, o título já era Coisa de Criança. E aí eu mandei bala. Então, eu acho que eu tenho o mesmo jeito. eu dei aula há 10 anos no colégio para crianças e jovens. Eu gosto de estar junto com esse pessoal. Eu acho que me faz ser mais jovem. É, com certeza. Isso aí, muito legal, muito bom. Bom, nós temos perguntas? E olha, o tempo passou, hein? Olha, uma olhada, 10 para as 8 já. eu não sei se o Eliakim está por aí. Deixa eu olhar aqui. É que esse é o Abra as perguntas aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem alguém querendo fazer pergunta? Alguém quer? A Maísa está falando eu. Liga o microfone. Acho que o Eliakim vai liberar isso. Para falar. Padrinho, eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta. Eu não sei se alguém já te fez. de todos esses livros que você escreveu, se você pudesse escolher o seu favorito. Qual é? Ah, é difícil isso, mas... Porque é assim, o Circo Panapaná, que foi o primeiro, foi quem deu o start nessa ideia. Eu não... Eu, quando escrevi o Circo, eu não pensei numa orquestra. Mas, devido ao contato com os alunos, eles mesmos falavam, o senhor não tem ideia. Já que o senhor tem uma orquestra de cego, por que o senhor não escreve sobre uma orquestra? Então, assim, o orquestra Panapaná saiu automaticamente. E aí foi me dando vontade de escrever outro. Então, o Circo, por ter sido o primeiro, foi quando eu descobri a palavra Panapaná, foi quando... Era um conto de uma página e meia que virou um livro de 42 páginas. Então, assim, o Circo Panapaná é muito significativo para mim. Mas, se você perguntar para mim se eu quero falar sobre música, que é a orquestra, se eu quero falar sobre circo, se eu quero falar sobre espaço sideral, se eu quero falar sobre... Castelo. Castelo. E agora, sobre índio, eu não consigo. Eu acho que a maioria dos escritores falam isso e é verdade. O livro que eu mais gosto é o que eu estou escrevendo no momento. E a tribo Panapaná está me dando um prazer imenso como os outros livros me deram. De estar descobrindo coisas sobre os índios. Por exemplo, uma coisa que eu queria, sempre quis saber, era se os indígenas... Eu falo índio, mas a palavra certa é indígena. Os indígenas, como é que eles cuidavam das pessoas com deficiência? Sendo que o personagem Pedro é autista. E sendo que o Curupira tenha o pé virado. E aí eu fui pesquisar com o indianista como é que eu tinha que trabalhar isso. Então, isso é bacana porque isso me enriquece. Me enriquece como pessoa a descobrir quem está falando isso. Eu achava que era Tupi e Guarani, não é a língua, é Tupi. O povo, sim, mas a língua é Tupi. Então, é bacana você estar descobrindo essas coisas. Nhenhenhen. Nhenhenhen é uma expressão indígena. Ah, não me venha com nhenhenhen. O índio falava isso quando o homem branco ficava na orelha dele. E o índio falava assim, nhenhenhen. Isso é uma expressão que a gente usa, nhenhenhen. Então, acho isso, cada livro, o que eu estou mais gostando é hoje. Eu não consigo eleger quem é dos meus filhotes literários, até porque um ia brigar com o outro. Imagina você perguntar se eu gosto mais da Carolina, da Raquel. nunca que eu posso responder e não tem como responder. São minhas duas filhas lindas mesmo. Então, tá bom, né? É difícil mesmo. Ah, que bonitinho. Legal. Ô, Léo, eu que quero perguntar para o Léo e para a Cláudia, que são os ilustradores que estão aqui, como é que é ilustrar o livro do Paulo? Fala, Léo, primeiro você. Agora apareceu, assim, porque estava com vontade, assim, que comanda, se eu falo ou não. Como é que é? É livre, é bem legal. Não, é bem legal, porque na verdade eu acho que devia ser bem assim, que quando se contrata um ilustrador ou quando você vai falar com um ilustrador ou com qualquer artista, eu acho que tem que ter mais essa relação, porque você vai na pessoa pela arte dela, não simplesmente, ah, a pessoa sabe desenhar, você me desenha, tipo isso, sabe? Cada artista tem sua pegada e eu gostei disso porque consegui identificar o traço que eu estou fazendo, que eu faço nesses livros com a história em si e eu acho que o que mais pega na ilustração de um livro é você combinar tanto o traço de qualquer artista que for ilustrar algum livro com a obra em si, porque tem ilustradores, artistas muito bons que às vezes não se encaixam com alguma obra específica, então esse é o ponto legal e eu gostei disso bastante porque além de ter essa liberdade de poder criar, assim, ir além do que está escrito no texto, conseguir combinar direitinho o estilo dos desenhos com as obras, não sei, isso é um sentimento que eu estou fazendo pelo menos com a sequência do Panapaná, porque tem os outros livros e eu acredito que esteja sendo assim para as outras ilustradores, ilustradores, não sei, Cláudia, se é esse o sentimento de conseguir combinar a identidade artística com a literária. Só para vocês terem uma ideia, o Léo desenhou aqui As Três Marias, dá para ver? Sim. E aí é assim, uma das Marias é negra, a outra Maria é cega e a outra é gordinha e baixinha. Entendi. E isso é muito importante quando ele trouxe essa ideia para mim, porque no texto não tem isso. Então eu acho essa leitura de quem ilustra em cima do texto muito importante. e aí ele falou Paulo, eu vou fazer vamos abrir o gênero, vamos abrir inclusão total. Eu vou fazer as estrelas não perfeitas, vou fazer as estrelas como nós somos. Eu falei senta a bucha aí e manda ver. Então acho que assim, essa liberdade, o trabalho do Léo nos cinco livros foi a base de bico de pena e era um trabalho que eu queria resgatar e eu conversei com ele. falei, Léo, você acha que você consegue fazer por cinco livros? E o primeiro foi o castelo medieval, que aí tinha tudo a ver com o bico de pena mesmo. E aí depois a gente foi fazendo os outros. A gente partiu do meio da pantalogia, é isso? É, acho que é. Não vou decorar nunca. Mas eu acho bacana isso que o Léo fala de se adaptar ao texto e conseguir. Eu quero ouvir da Cláudia. Cláudia, Pardais e Papagaios. Ah, então, eu concordo com o Léo, assim, foi como eu me senti. E vinha uma, assim, conforme a lenda, vinha uma torrente de ideias. Às vezes eu ia deitar e tinha que levantar e anotar alguma coisa no papel, porque vinha a ideia a hora que eu estava pegando no sono e já queria que amanhecesse logo para ir mexer, né? E até, acho que algumas vezes eu perguntei para vocês se não estava muito over, se não estava exagerado, porque foi uma compulsão. Eu queria ficar fazendo um monte, né? Com certeza, né? Tem colorido que tem bem a minha cara, assim. Nossa, adorei fazer. Foi a primeira ilustração de livro que eu fiz e foi fácil também essa experiência por conta de conhecer o Mauá da faculdade e tal, né? E ter liberdade de sugerir as coisas, mas, assim, foi muito bom e a gente conversava bastante, acho que a gente tinha bastante saído dele também. Ele falou agora que ele prefere ver a coisa pronta, e eu falava o que você acha disso? O que você acha daquilo? É. E, assim, a história realmente falou muito comigo e foi uma compulsão. Eu queria fazer um monte de desenho e falei para ele olhar porque eu estava com medo de comprometer a fluência da leitura, né? Porque, se tiver muita figura, de repente, o leitor tem que voltar para ver o que quer. É, tem que tomar coitado, né? Não pode ultrapassar o limite das palavras, né? É, e não pode desvirtuar, né? É, tem que ter um cuidado nessa hora também. E até o momento de ilustrar, né? Cláudio, o Léo sabe isso. Tem que ilustrar no momento combinando com o texto. Não pode fazer spoiler, nem pode vir atrasado, porque, se não, dá um efeito de estragar a surpresa ou estragar... Ah, eu já tinha lido aquilo, eu já imaginei que era alto e ver um desenho que era baixo. Então, eu acho o trabalho de vocês dois que estão aqui agora foi casado, assim, foi muito bom. Castelo Panapaná, a abertura de um capítulo, que é o trabalho da letra que o Léo fez. Dá para ver? Gente, cada capítulo, mais para cá, mais para cá, Estela. Ao contrário, ao contrário. Isso. Cada comecinho de letra do capítulo, o Léo desenhou. Como é que chama isso aí, Léo, que eu não guardei o nome? Ah, eu ia escrever ali, é capitular. Capitular. Então, cada capítulo tem um capitular de letra. E aí... Depois tem a ilustração. Aí tem a ilustração depois. Esse é o guardião do labirinto. E aí, o Léo cobrava para o capitular, né? E aí, eu falei assim, são quase 20 capítulos. 20 letras diferentes? Não, eu comecei a mudar o início dos capítulos para dar uma reduzida. Ó, Léo, então o A vai em três capítulos. Repite a letra. Ah, mas você vê? Funciona, vai. Funciona, é muito legal. Funciona, é muito legal. Então, tá bom. Mais alguma? Deixa eu ver. Tem mais alguém querendo perguntar? E está ilustrando dinheiro, viu? O cara fica fazendo a equação. É. 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 É ilustração. É um trabalho que não é barato, porque é um trabalho muito individual, né? Muito, é o que embeleza também o livro e divide com o livro, mas é, tem que saber como ele falou. Você põe as letras, vamos finalizar, eu sei, te juro. parece que o Marco Cardoso quer falar. Isso, Marco? Isso. Ativação. Você pode liberar seu microfone? Ah, eu não vi que eu perguntei, mas não estava aqui do lado. Ah, tá. Pronto. Pronto, seu Marco, pode falar. Boa noite a todos, boa noite, Paulo. Que beleza, hein? Esse rapaz que tinha aí dentro de si um artista escondido. É. Você é o verdadeiro fênix da nossa existência. É, obrigado. Parabéns, Paulo. Muito bom. Mais um livro para a nossa coleção. Mais um livro que nós vamos ter aqui para as crianças. É isso aí. Parabéns de novo. Abraço a todos. Obrigada pela presença, Marco. Obrigado. Obrigado. Paulo, suas considerações finais? Eu acho que agora todos já... Ai, Paulo, quem é? Chico Léves. Você já escreveu algum livro numa paulada só? Cadê o Chico? Ah, tá aqui o Chico. Ó, Chico... Ele tá perguntando. Livro, não. Livro, não, porque vai passar dias. Eu já tive, por exemplo, nesse dimensionamento de tempo, onde o circo, vou comparar o primeiro com o segundo. O circo Panapaná demorou 11 meses. O orquestra Panapaná, por eu estar ligado ao Promove, ao projeto de música, eu escrevi em três meses. Então, foi uma tocada muito rápida de escrever o orquestra Panapaná. Agora, conto, tem contos meus de oito páginas ou de cinco páginas, que, se eu sentar, ele vai embora de cabo a rabo. Eu começo a história e vai embora. Óbvio que, depois, há uma releitura, há uma releitura crítica, há uma correção de ortografia, você observa se o personagem está coerente naquele momento, some com o personagem, mas eu, quando sento para escrever um conto, que é a minha formação de escritora, ela veio da parte de conto e de poesia, quando eu escrevo um conto, eu vou numa tacada só. Eu assisti recentemente um filme, um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial e, na imagem que aparecia muitas vezes de foto dos campos de concentração, eu vi um porteiro, um porteiro, que é o campo de concentração lá para trás e o porteiro ali na frente olhando para o que seria a Câmara. E eu fiquei imaginando a vida desse porteiro. Então, eu escrevi um conto de oito páginas desse porteiro sendo entrevistado pelo pessoal logo quando terminou a guerra. entendeu? E ele nunca tinha olhado para trás e não fazia nem ideia do que estava acontecendo. E foi uma inspiração que veio... Aí, Chico, é a inspiração. Veio a inspiração e eu fui escrevendo a história desse porteiro só com respostas, ninguém está perguntando, ele só está respondendo ao inquérito ou à inquisição, nesse sentido. E depois, eu fui lendo, aí eu tinha que achar um nome para o campo de concentração, aí é a lapidação, aí é a transpiração do ponto, que aí eu faço o posterior. Mas, assim, conto, eu escrevo numa tacada só, poesia, às vezes sim, às vezes não, mas livro, não, eu nunca escrevi, eu já escrevi em mais tempo e menos tempo, em mais livro, os próprios dicionários, eu vou fazendo as ideias e vou colocando as letras, os versos e depois é que surge a ideia. Só para comentar, o Chico Lelis é o nosso assessor de empresa do nosso projeto de música, esse cara é o braço, assim como o Marco Cardoso, é o presidente do Promove, esses dois caras aí fazem parte da minha vida musical e de trabalho pela comunidade. Tem um monte de gente aqui, se eu for falar. Agora entrou a Marli também. Marli, beijão para você. Marli, beijão. Então tá bom, né, gente? Acho que deu. Então, consideramos... Agradeça, consideramos dois finais de dois minutos. Um minuto. Eu quero agradecer, primeira coisa, a Escortesi, aqui no nome do João, estéreo, ele é aqui, mas todo o time da Escortesi, vocês me recebem com tanto carinho, vocês apoiam todas as decisões malucas que eu tomo, e agradecer aos meus amigos aqui da ESC, aos amigos do Rotares, familiares, todo mundo aqui presente, amigos, Meire, que está aqui, os ilustradores. Eu quero agradecer essa presença, que eu acho que falar de literatura é falar de cultura e falar de um país melhor sempre. É isso que eu acho que a gente tem que usar como, não vou falar ferramenta, mas como emblema mesmo, a gente tem que sempre pensar que as crianças têm que ter acesso à arte e tem que ter a mente aberta e para um dia melhor. Só quero agradecer ao João, eu imagino o esforço do João estar acordado nessa hora, porque ele acorda às três e meia da manhã, mas eu sei que ele falou que hoje ele ia estar aqui presente, quero agradecer. Estamos começando a semana da criança que quase acontece, acho que foi a Ana Cecília primeiro. Foi a Ana Cecília, isso. Um feliz dia das crianças para as crianças de vocês todos, no coração de vocês todos. É uma alegria estar falando. Para mim, não tem preço estar aqui conversando com vocês. Obrigada, viu? Muito obrigada pela presença de todos e quem quiser adquirir o livro está lá na Livraria Azabeça, www.azabeca.com.br. Tanto o Espaço Citerá Panapaná e o Circo Panapaná e todos os outros livros dele, da coleção, estão na Azabeça. Tá bom? Obrigada pela presença de todos. Obrigado. Vamos todos desativar, ativar nosso microfone e para o Paulo Mauá uma salma de palmas. E aí Amém. Obrigado.